A gente fala hoje do Senna e tem toda essa parte de ser um grande piloto de Fórmula 1, de ser um ídolo nacional, internacional, mas eu acredito que lá atrás você também se deparou muito com a questão do Senna celebridade, né? Uma figura muito conhecida no Brasil, namorou com pessoas muito famosas. Tem histórias ótimas, tem histórias ótimas. Tem uma história que eu acho ótima. Tem uma época que ele estava muito na Gandai, vamos dizer assim, em 92, e aí eu conto uma história de um, ele estava numa festa e tal, e ele estava lá e chegou na festa, social e tal, todo mundo chegando, cumprimentando e tal, e de repente uma determinada moça da sociedade paulistana chegou para ele e falou, olha aqui, aí ficou na frente dele, ele levantou o cabelo atrás assim, e ele estava escrito na nuca dela assim, eu quero dar para você. E logo depois disso, os dois saíram da festa e foram para um lugar desconhecido, entendeu? Entendi, entendi. Tem histórias desse tipo também, que mostram, ok, ele era muito sério, muito careta, o Aeto nunca pôde... Quando tomou pó, foi um rechame, ele não sabia administrar a bebida. Uma vez ele foi tomar um pó lá em Mistoril, satiadíssimo que ele estava com o negócio, aí passou mal, vomitou, é aquele cara que não sabe beber, entendeu? Que não sabia beber e tal. Não era muito a praia dele esse negócio de ficar enchendo a cara, não, entendeu? Como muitos pilotos nas épocas anteriores a ele, entendeu? Mas tem coisa, tem história. Tem um dia em que ele fez umas loucuras de carro em Mistoril também, que o Galvão participou, meio que eles foram disputar um pega, aí o Galvão foi desmoralizado pelo Aeto, tem os detalhes desse pega, sabe? Tem o lado moleque dele também, muito legal. Assim, fora também, exatamente, sem querer entrar na intimidade do quarto dele, tem as histórias dos relacionamentos que ele teve lá com todas as namoradas famosas e as não muito famosas, por exemplo. Tem a Xuxa, tem a Daniela Listeu, mas tem uma personagem muito interessante, muito cativante do livro, que foi uma namorada dele, que me deu duas entrevistas muito boas, que é a Cristine Ferratio, que é uma carioca e que foi uma namorada dele e morou, viveu com ele em Portugal há algum tempo, entre Xuxa e Galvão, entendeu? E que ela me ajudou muito a ter um olhar sobre ele, na intimidade, como é que ele era como companheiro, como é que ele era em família, o que era importante para ele na vida, entendeu? Então, o livro é muito... O livro é, mais uma vez eu digo, é uma biografia nesse sentido, é um leque de informações sobre o biografado. Você se lembra mais ou menos que época foi esse namoro da Cristine com ele? É, você vai me... Teve um primeiro namoro quando ele estava na Lotus, se não me engano, em 1985, quando ele foi... Ele a conheceu aqui no Rio de Janeiro, durante os treinos da Fórmula 1, a Fórmula 1 teve uma época que fazia os treinos de pneu aqui no Autódromo de Jacarepaguá. E aí foi num... Os pilotos ficavam no Hotel Nacional, era assim... Era assim, duas semanas, se não me engano, de teste, tinha todo mundo para cá na pré-temporada e tal, e foi nesse... Aí eles namoraram por um tempo, aí acabou... Aí, em 92, tenho quase certeza, foi que eles se reencontraram, e aí, por algum tempo, eles até viveram juntos na casa do Ayrton lá em Portugal. Entendeu? Mas assim, era uma pessoa... Hoje era caçada e tal, em suma. Mas foi muito... Foi muito atenciosa comigo, e se emocionou, inclusive, ao falar, e também deixou muito claro, assim, como é que o fato de o Ayrton ser, digamos, um partidão, vamos dizer assim, né? Um grande, um ídolo, rico, milionário e tal, tal, e que chegou uma hora que ela falou assim, ó, não é essa vida que eu quero, foi ela que deu um... Não chega para lá nele, ela que abandonou a relação. Porque ela queria ser o que ela é hoje, ou pelo menos era, quando deu entrevista para mim. Queria ser casar, ter filhos, e ter uma vida tranquila, entendeu? E não seria o que ela teria se continuasse com a Ayrton, entendeu? Então, uma personagem muito interessante, muito rica também, que eu não vejo, e nesse ponto até fico feliz, que ninguém sabe, porque se ela tivesse sido muito entrevistada, não vai. Mas assim, ela tem muita coisa boa dela no livro, entendeu? Que legal, que bacana. E eu queria tocar em dois pontos aí, você falou da vida amorosa dele, a gente tem aí Xuxi e tem Galisteu, né? Que são grandes pontos aí, que são famosos até hoje. Eu queria entender mais ou menos, não sei como é que foi a pesquisa nesse sentido, o que as pessoas te falaram, mas você mesmo falou que o Senna era meio careta, né? Era mais família, era mais introvertido. Como é que ele resolve entrar no relacionamento com alguém que era praticamente a mulher mais famosa do Brasil naquele momento? Como é que foi essa decisão de entrar nessa relação com a Xuxa? Como é que foi esse processo? Pois é, isso aconteceu logo que ele foi campeão, em 88. Ele tinha uma namorada aqui que chamava Adriana e a minha, filha de um industrial, uma menina, mas era um namorinho tipo careta mesmo, quer dizer, aquele namoro de pegar, sair pra mim e depois voltar com ela, deixar ela dormir em casa, ele dormir na casa dele. Ele tinha um namoro meio caretão aqui quando vinha pro Brasil e lá na Europa sabe lá o que ele fazia durante a temporada nessa época. Mas tinha esse namoro com ela, com a Adriana, e também a Adriana, né? Mas a Adriana e a minha. Ela até lançou um livro algum tempo atrás. Então, quando ele voltou do Japão, ele foi convidado pela produção da Xuxa pra ir no palco com ela. E aí, ali, bateu ali. Ele bateu uma atração ali. E aí, por tudo que eu apuro e que eu mostro no livro, ele ficou muito afim dela, muito apaixonado. Não apaixonado, ficou muito afim de continuar encontrando com ela, mexeu os pauzinhos pra encontrar com ela e tal, tal. E aí começou uma relação que, também, por tudo que eu consegui apurar pelas pessoas, inclusive a Betise Assunção, que é uma entrevistada importante dessa atualização, que a jornalista que foi assessora dele, a Betise me ajudou muito a ter uma visão do que aconteceu. É o que foi a ver numa espécie de uma... de uma exposição entre os dois. Ela, de um lado, não querendo abandonar a vida do showbiz, quer dizer, da exposição pública que ela tinha, e ele querendo, apesar de ser uma pessoa também muito famosa, ele querendo ter uma vida privada, mais reclusa com ela. E é isso aí, a relação foi. E por tudo que a gente fica sabendo, ficou sabendo, quer dizer, foi uma relação que terminou mal, assim, que os dois voltaram. Para você ter uma ideia, a própria Cristiane, Cristiane, me conta que estava em Portugal, e de repente a Xuxa às vezes ligava com a Ayrton, e aí teve uma vez que ela ligou e falou, ele está dormindo e tal, ela, entendeu? Entendeu? A Cristiane, entendeu? Então, quer dizer, tudo indica que foi uma coisa, enfim, que os dois ainda se falavam e tal, mas teve essa característica de ele, pelo que eu apurei, porque a Xuxa não quis me dar entrevista, entendeu? Então, por isso que eu falo, por tudo que eu apurei pelas pessoas do entorno deles, eu pude apurar isso, que foi ele que foi, embora gostasse muito dela, e eu também conto o episódio que a Xuxa depois negou, mas as fontes eram muito confiáveis, eu continuo reafirmando e contando esse episódio, e o detalhe vai estar lá para quem quiser ler o livro, que foi um dia que o Ayrton quis reatar com ela em Nova York, e aconteceu um episódio muito triste para ele, ele levou um chega-para-lá dela, lá num determinado lugar, lá numa casa lá em Nova York, nos arredores de Nova York, em Hamptons, que era aquela área nobre, perto de Nova York, e teve essa característica deles, e o da Galisteu, aí sim, nessa época do Ayrton, o Ayrton com a Xuxa, pelo que eu apurei, ele ainda continuava muito ligado à própria família, aos pais e tal, ouvindo muito os pais, e ao que tudo indica, os pais também não eram muito fãs daquela exposição pública não, mas tudo bem. Com o Adriano Iglesias foi outra coisa, porque aí foi um momento de emancipação dele, afetiva, vamos dizer assim, muitas pessoas me falam isso, o livro tem alguns episódios que mostram isso, que foi um momento em que ele se libertou, não no sentido de romper com a família, nada disso, mas assim, que ele passou a se cuidar da própria agenda, sabe assim, deixa comigo e, tipo, não deixa a minha vida aqui comigo, meu namoro com essa moça aqui comigo, e a família é muito, muito contrariada com esse namoro especificamente. Mas foi uma relação que, pelo depoimento de várias pessoas, transformou o Ayrton. Ayrton começou a sorrir mais um pouco, começou a relaxar mais um pouco, começou a ter mais prazer em outras coisas, além daquela religiosidade que ele tinha ali em relação à Fórmula 1. Então, essas duas mulheres foram... E a Cristine Ferrati, no meio dessa história, eu acho que foi também uma oportunidade que ele teve de ter, talvez, uma vida mais reclusa, só que foi ela que estava fora. Perfeito, perfeito. Entendi. Só queria tocar mais em dois pontos aí dessa vida, até conturbado, né, de famoso do Ayrton, Hoje, a família, em alguns momentos, até ignora essa relação da Galisteu com o Ayrton, né, praticamente ignorada. Por que você acha que as partes, pelo que você apurou, né, até por essa biografia, por que você acha que essas partes nunca se entenderam até hoje, mesmo com o Ayrton, depois de 30 anos da morte? Por que essa história ainda é contada com poréns pela parte da família? e também queria te perguntar um ponto em relação à Xuxa, se diz muito sobre a participação da, a Xuxa não falou com você, mas se fala muito em relação à participação da Marlene Matos nesse processo de desgaste entre a Xuxa e o Ayrton. Eu queria saber de você também se as suas fontes também falam bastante sobre isso. Sim, sim, o livro conta, tem um momento em que eu, eu não me lembro qual foi a fonte, mas assim, está dito no livro que teve um momento em que ele teve uma discussão muito feia, ele, Ayrton Concho, com a Marlene, entendeu? Isso, até onde eu sei, também é verdadeiro. Em relação à família, a família nunca quis mesmo, quer dizer, a família não achava, tinha desconfianças em relação a ela, entendeu? Eu acho que isso não é nenhum segredo para ninguém, entendeu? Possivelmente, achava que ela podia estar querendo se aproveitar dele, não estou dizendo isso, tá? Eu não estou afirmando isso, eu nunca ouvi isso de ninguém, queria deixar claro, ninguém me falou isso, não vi ninguém da família falar isso para mim, até porque a família não me deu entrevista, né? Quer dizer, a interação, mas assim, também nunca vi, vi uma outra coisa da Viviana num momento meio que, de exasperação, eu tenho umas aspas dela meio ruins, assim, em relação à Adriana, mas assim, mesmo a família, eu nunca vi nenhuma manifestação muito assertiva de que ela era assim, não sei o quê, entendeu? Nunca vi, nunca vi. Mas é óbvio que a... É para você levar em conta um contexto, o seu Milton, o pai do Ayrton, a família do Ayrton, era uma família muito conservadora da Zona Norte de São Paulo, pessoal bem, muito recluso, foi muito difícil para eles, inclusive, acostumar com a sede da imprensa, sabe, achando difícil, meio que estranhando, meio contra o Ayrton, se expor do jeito que estava se expondo, ao mesmo tempo, ele precisava mudar. em suma, era uma família muito conservadora, muito recatada, muito religiosa também, entendeu? Então, eu acho o seguinte, ali, aí, ele começa a namorar uma modelo, que foi uma das modelos da Shell, no Grande Prêmio do Brasil de 93, aí os dois começam, ela é muito bem mais nova, mais jovem, assim, e aí alguém deve ter, talvez possa ter querido envenenar a família em relação a ela, agora, o que explica, o que explica, na minha opinião, o que que até hoje, 30 anos depois, os dois lados nunca se entenderam, eu acho que é exatamente por causa disso, essas diferenças, considerando também o que a Adriane fez depois, entendeu? Quer dizer, ela se, depois de um tempo, começou, a investir na carreira de apresentadora e é hoje, construiu uma carreira bem sucedida e com suas características, teve um famoso, aquele famoso ensaio dela, na Playboy, que ela fez depois do Ayrton morrer, ela fez um ensaio controvertido, porque, imagino que isso deve ter sido, não deve ter agradado muito, porque ela sempre era a ex-namorada de Ayrton, entendeu? Então, muita gente pode não ter gostado desse tipo de associação, entendeu? Mas é plenamente compreensível, eu acho, considerando o perfil da família, entendeu? Esses problemas que eles tiveram. vão? Tchau,